Todo dia você tem motivo para louvar a Deus, para levantar a cabeça para o céu e dizer glória a Deus, eu vou vencer. O autor do salmo de número 118, que não sabemos quem é, escreveu no versículo 24 o seguinte, Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada dia que nós estamos vivendo foi Deus que fez para nós, para quê? Para a gente poder ser dele, para a gente poder fazer a obra dele. Mas não podemos fazer de cara feia não, não sei por que Deus não me abençoa, não queria nada, não, não, vamos regozijar. Este dia Deus fez, para quê? Este foi o Senhor que fez isso, este é o dia que o Senhor, que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele, vamos fazer com alegria. Vamos deixar Deus ser glorificado e nós vamos ter o sucesso que Ele prometeu para nós e Ele tem prometido grandes coisas. Vamos ver um testemunho agora? Estava doendo muito a coluna e aqui o pescoço e aqui o braço. E agora? E agora está na boa. Pode fazer o exercício todo? Então faz agora. Pronto, palmas para Jesus. Agora quero orar com você, meu Pai, meu Deus amado. Olha para essas pessoas que oram comigo, algumas passando por momentos dificílimos, muita aprovação. Mas Deus, com a tua ajuda, essas pessoas serão uma benção. Eu paraliso toda a obra do inimigo na vida dela e digo, saia, em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.